Doutora, não se preocupe, eu estou muito bem. Como assim? Quem é? É a minha médica, Sila. Meus parabéns. Lembrou disso, mas esqueceu que tinha uma consulta hoje. Lembra só o que é conveniente. Será que pode passar o telefone para sua linda mulher? Quer falar com você? Comigo? Ela pediu. Soltou de ouvidos. Eu preciso que você venha aqui ao hospital. Pode ser hoje ou amanhã. Está bem. Como você quiser. Até mesmo um arra comete erros. O importante é consertá-los. Nós o acolhemos de volta à família. Ele deveria saber seus deveres enquanto arra. Ele não está lá para cumprir a tradição? Ao invés de ir atrás do meu tio, deveria executar a sentença de morte em sua própria família. Há duas coisas das quais ele não se lembra. A primeira é o momento em que levou o tiro. Que também nem queremos lembrar. E a segunda é o Emery. Emery? Quem é Emery? Se agir com raiva, vai perder, Zinar. A família vai sofrer. Não haverá paz. Ele tem o poder para atingir a família. Não, Ali. Eu não vou cumprir o veredito. Nem hoje e em nenhum outro dia. Olha, Bedar. Isto aqui é seu. Pegue de volta, por favor. O que é meu é seu, Tchelil. Isso é para emergências. Agora vá. Não fique triste, está bem? Uhum. É. É ele. Ele falou que não conhecia a cidade. Diz o nome do seu contratante. Armet Dagli. Eu conduzo a punição. É só dizer. Pode me deixar sozinho com o Armet? Nada pode ficar entre uma mãe e sua filhinha. Não posso ficar aqui com você para sempre. Você não vai poder me ver para sempre. Mas eu sempre estarei com você. Eu a sinto onde quer que eu vá. Eu posso acabar com a sua vida. Duas palavras e você está morto. Eu defendo a vida de qualquer um. Quer isso? Nós não vamos puni-lo. A lei vai. De onde veio essa moça? Por que está perguntando isso? Eu não sei, mas sinceramente tem alguma coisa errada com ela. E o que seria? Sabe, eu nunca vi uma médica tão informal assim. Tudo bem. Eles foram colegas. Mas por que eu não me lembro dela? Eu ia à mesma escola que ele. Você o conheceu, já era grande. Eu tenho certeza que não chegaria perto dele se fosse desse jeito. É muito bom estar aqui. Eu adorei esse lugar. Teremos uma sessão a céu aberto. Escuta, Buran. Eu deixei você bem à vontade para poder continuar a sua sessão. Quando a gente estava na escola, isso não tinha a menor importância. Mas sou sua psiquiatra. Precisa falar comigo. Claro. Eu estou escutando tudo. Não é bem assim, Buran. Sou eu quem está te ouvindo agora. Você não está me dizendo nada. Você nem foi ao hospital para fazer uma sessão. Mas tudo bem. É por isso que eu te trouxe aqui. E ainda assim não me diz nada. E quer que eu fale o quê? Ouça. Algumas vezes esquecer as coisas ocorre porque nós não queremos nos lembrar. É só isso. A gente esquece. Também podemos seguir o ditado que diz... Para ser feliz, basta você esquecer. Para voltarmos a lembrar, existem técnicas. Por exemplo, os odores. Os cheiros trazem as lembranças mais marcantes. Agora você deve estar achando que virei perfumada nas sessões, não é? Eu pensei nisso na primeira vez que eu te vi no hospital. Vamos lá. Pode falar. Estou ouvindo. Por exemplo, a Sila. Me conta alguma coisa dela. Como está o seu casamento? Vai muito bem. Por favor, Porã. Quero detalhes. Mas você não me perguntou sobre o meu casamento? Vai muito bem. Eu vou falar da Sila. Vamos conhecer. Vocês gostaram? Filha, aqui é muito grande para nós. Não é mesmo? De jeito nenhum, pai. Vocês são muitos. Obrigada, filha. Mas como é que vamos pagar o aluguel? Vocês não querem ver lá em cima? Sim, vamos fazer isso. Onde é que fica o meu quarto? Vai lá em cima para você ver. Sai! Alugou aqui por 600 liras. O proprietário deve ser alguém que conhecia. É isso mesmo. Sila, não está mentindo? Olhe para os meus pés. Coitado do meu. A mulher dele é mesmo uma mentirosa. Mentirosa. A Sila é teimosa. Tem temperamento forte. Quando ela quer uma coisa, tem que ser naquela hora. É a melhor pessoa que eu conheci na vida. Mas tem que ser tudo do jeito dela. Ela não tolera injustiça. Ela não aceita ajuda. E luta por tudo o que quer. É devotada. Faz qualquer coisa para aqueles que ama. E ela tem bastante coragem. Só que... Não sabe cozinhar. Eu nunca a vi sendo dona de casa. Mas é uma boa mãe. É paciente, amorosa. Não é do tipo resmungona. E é bem leal à família. Falando assim... Parece que todos precisam de uma Sila. Você gostou daqui, mamãe? É lógico. Isso aqui é um palácio. Sila, e essa mobília? É tudo alugado. Eu só comprei uma outra coisa. Muito obrigada. Filha, você alugou uma mansão e isso não era necessário. É verdade, papai. Mas eu queria vê-los felizes. Alô? Está bem. Eu já estou indo. Eu tenho que ir até a empresa. Podem tomar conta do Bidjan? Pode deixar, Sila. Não se preocupe. Ele resmungou ontem à noite. Eu espero que não fique doente. Não, não. Não se preocupe. Ele está bem, querida. Está bem, filho. Vai com a titia. E promete para mim que vai se comportar. Vem aqui, meu amor. Vejo você mais tarde. Obrigada, Sila. Muito obrigada, filha. Não tem de que, mãe. Sila, minha filha, deixa eu pagar o aluguel para você. Não, papai. Agora eu tenho que ir. Quando eu voltar, nós podemos conversar sobre isso, tá? O que você acha, Bedar? Essa enorme casa é minha agora. É, Tchelil. Ela é sua, sim. A Sila é de Mardin? É, sim. Mas quando era pequena, ela veio para Istambul. E ela veio com os pais dela? Eu te conto um outro dia. Ou talvez a Sila possa te contar. Boran, você está completamente errado. Você que deve responder minhas perguntas. Não deveríamos falar daquilo que eu não lembro? De tudo isso, eu lembro. Então me conta só uma coisinha. Como é que a Sila te aguenta, hein? Na verdade, eu tenho uma leve desconfiança. Eu acho que ela tem algum trunfo se precisar. Mas é bom você lembrar que eu também sou de Mardin. Não se esqueça disso. Como foi sua viagem, pai? A minha viagem? Foi boa. Foi muito boa. Ah, que bom. Muito bom. Que foi? Você quer me dizer alguma coisa, Dilavé? Nós apenas estamos puxando conversa, pai. E como é que estão as coisas em Mardin? Tudo bem. Está tudo ótimo. O senhor ficou aqui por muito tempo e deve ter coisas para fazer. Por exemplo, vai reunir o conselho do clã? Eu não me estou entendendo. Por que é que você está perguntando isso, Dilavé? Pai, eu sempre estou interessado nisso, mas... Por conta da empresa e outras coisas, eu não pude me dedicar por um tempo. Eu imaginava... Se o senhor ia precisar de mim. Dilavé? Sim, meu pai. O senhor Ali conversou com você? Não, meu pai. Por que ele conversaria? Se ele conversar, me avisa. Quero que me avise imediatamente. Certo? Sim, tudo bem, mas... Pode me dizer o porquê? Não me faça nenhuma pergunta. Só me informe. Pode deixar, meu pai. Eu farei isso. Obrigado. Mas só eu falei, agora é a sua vez de falar. Buran, de novo você está confundindo as coisas. Isso é uma terapia, é bem simples. Você fala e eu escuto. Mas já passou uma hora, a sessão acabou. Me conta. Como foi a sua vida depois de Mardin? É, claro que não foi fácil. Depois de Mardin, vendemos tudo o que tínhamos e nos mudamos para Esmir. Meu pai vendia frutos do mar. Tanto faz. Não foi por muito tempo. Depois disso, meu pai foi baleado. Sério? Essa é uma longa história. longa e dolorosa. Foi então que eu consegui passar nos exames. E pude sair da minha casa. Depois veio ginásio, ensino médio e universidade. Aí me mudei para Istambul. Quer dizer que fez tudo isso sozinha. Bom, isso não foi por minha escolha. Não era divertido estar totalmente sozinha aos 12 anos. Veja, eu só estou tentando fazer você se lembrar. Mas seria bom se eu pudesse esquecer algumas coisas. Oi, Scylla. Você está na rua? Imaginei que não tivesse ido à terapia. Não, eu fui à terapia. Estou com a doutora. É que nós estamos comendo alguma coisa durante a minha sessão. E que tipo de terapia é essa? É que a Zinep disse que ela é apropriada para pacientes especiais. Não me diga. Eu não sabia que você era especial. Muito bem. Eu só liguei para saber se você tinha ido. Tudo bem, Scylla. Está tudo ótimo, de verdade. Tudo bem. Mande um alô meu para ela. Claro. Ela mandou um alô. Mande um meu para ela também. Então, do que falávamos? Eu não sei. Eu me esqueci. Me diga do que se lembra por último. Veja, um psiquiatra não se torna amigo do seu paciente. Esse é um trabalho sério. Mas já está almoçando com o seu paciente. O que isso significa? Quem vocês pensam que eu sou? Estamos trabalhando para a mesma empresa. Como podem cancelar aquele negócio sem me perguntar? Quem é o presidente do conselho dessa empresa? Eu. A senhora Esma é um membro desse conselho e nós estávamos lá para a reunião. Se estivesse lá, certamente saberia disso, não é mesmo, senhora Scylla? Eu posso não ser um membro regular do conselho, mas não podem fazer nada sem me perguntar nenhum dos dois. Posso saber o porquê? Porque só você sabe o que é bom, não é? E os outros membros têm apenas que obedecer a você? Olha, pode ser que tenha comandado essa empresa como uma garotinha mimada. Mas isso já acabou. Nós somos iguais a você nessa empresa. Acostume-se com isso, Scylla. Senhora Scylla? Agora não. A reunião... Eu disse que agora não. Sr. Ali? Pensou no que eu disse, Scylla? Não. Na verdade, não muito, Sr. Ali. Eu estava ocupado. Não temos mais tempo. Precisa decidir rapidamente. Eu vou decidir, Sr. Ali. Eu ligo quando tiver tomado a decisão. Meu pai não é um homem paciente, Sr. Ali. O senhor deve impedir o meu tio de ser preso. Tenha paciência. Vou encontrar uma maneira. A única maneira de resolvermos isso é aplicando a tradição. O veredito sobre a esposa do Boran deve ser aplicado. Conversamos com o Dilavere. E nós vamos dar um jeito. Só que precisamos de tempo. Faça logo o que deve ser feito, Sr. Ali. A nossa paciência já está no fim. Edad, por que você está aqui? Você vai se resfriar. Como resfriar? Me deixa tomar ar fresco, Sr. Ali. Vista isso. Obrigada. Eu estava olhando para você lá da janela. Você me pareceu muito pensativo outra vez. No que é que estava pensando, Sr. Ali? Eu não sei, Bedar. Nós viemos para cá e acho até que fizemos bem. Mas nós temos um trabalho em Mardin. Aqui eu não estou fazendo nada. Eu preciso arranjar um emprego. Um emprego? Nesta idade, você não precisa mais trabalhar. Idade? O que é que tem de errado com a minha idade agora? Eu ainda tenho muito mais saúde do que muito jovenzinho por aí. Tudo bem. Não fique nervoso. Você tem razão. É lógico que tenho razão. Graças a Deus, ainda estou forte. É. Mas não vá me carregar coisas pesadas, porque senão vai arrebentar suas costas. Eu disse que preciso de um emprego, não que eu serei carregador de pedras. Tudo o que eu quero é ganhar algum dinheiro para não ser um peso a mais para minha filha. É. Você está coberto de razão. Vamos para dentro. Vamos. Tia Liu, você não me deixou tomar um pouco de ar fresco? Emir, saia já do meu quarto. Que seu quarto está doida? Esse quarto é meu. Sai daqui você. Quem é que veio antes para o Zambu? Eu. Então esse quarto é meu. E eu vim para cá de avião. O quarto é meu. Ter vindo de avião significa o quê? E o que é que tem ter vindo antes? Shhh. Que bagunça é essa? O Bedihan está dormindo. Esse quarto é meu. Não, eu vi ele primeiro. Emir, essa mobília de meninas, não percebeu, não? E daí a gente traz minhas coisas para cá e leva essa para outro quarto. Mas do que você está falando? Emir, tem dó. Mas eu vi antes. Esse quarto é meu. Tudo bem, que seja feita a sua vontade. Eba! Legal. Emir, você é ridículo. Não sou, não. Zeynep. Vem cá. A Sila vai fazer aniversário. Quero presenteá-la. Vai dar isso para ela? Vou sim. Você não gosta? Acho que você está precisando de uma ajudinha. Vem comigo. Fecharam um contrato com uma empresa que não conhecemos depois de cancelar o contrato com a empresa com quem trabalhamos. Sem me consultar. Eu estou muito irritada. Temos que fazer alguma coisa. Quando você não estava aqui, muitas coisas aconteceram, Sila. Alguns membros nunca saíram da sala do dilatador. Não entendo o que estão tentando fazer. Não existe nada para entender. Algumas pessoas têm um preço. É só isso. Está falando de propina? Antes fosse propina. Você aluga as pessoas. Quando você dá propina a elas, saiba que o Dilavere comprou todas elas. Convidei a senhora aqui para conversarmos sobre um assunto. Senhora Tirenho, Dilavere e eu estamos com alguns problemas. Na verdade, é um problema do qual queremos nos livrar. Eu pensei que a senhora pudesse nos ajudar. A senhora poderia ser mais específica? Qual é o problema, senhora Esma? O problema não é alguma coisa. É alguém. É a Sila. Sila Jenko. Eu gostaria de ter certeza do que estamos falando aqui. Tudo bem. O problema de vocês, então, se chama Sila. A senhora quer que eu encontre alguma falha jurídica no processo para se livrar dela. É isso? É isso. Exatamente isso. Quero falar com todos os membros do Conselho de Administração. Com todos. E não aceito desculpas. Podemos falar, senhor Dilavere? Doutora, algum problema? Sente-se. Senhor Dilavere, essa empresa pertence ao senhor e à senhora Sila. Minha função aqui é proteger tanto os seus direitos quanto os dela. Eu não sei que tipo de problemas os senhores têm, mas saiba que eu não me envolvo quando um sócio quer enganar o outro. Eu só protejo os senhores de ameaças externas, senhor Dilavere. Se os senhores querem se proteger um do outro, acredito que o senhor precisará contratar um outro advogado. acho que a senhora me entendeu mal, senhora Tiren. Assim espero, senhor Dilavere. Porque se não fosse isso, eu não estaria aqui. A minha irmã fez uma casa muito bonita, cheia de quartos com um jardim enorme. Eu acho que nós poderemos dar umas festas no verão. E quando eu vou até lá... Vamos lá agora, você poderá conhecer meu pai também. Tudo bem. Ficou maluco, Gus? É, tem razão, eu falei bobagem. Mas é que eu tô com dor de cabeça o dia todo e você nem me deu um remédio. Desculpa, eu tenho uns remédios pra isso. E aí, tudo bem? Oi, tudo bem? Senta aí. Ainda não achou? Ah, não tem nenhum. A Dilan não tem remédio pra dor de cabeça. Você tem algum? Eu tenho bastante. Tenho até coisas melhores. Pega um desses aqui. Você não vai sentir mais dor nenhuma. Não, não quero não. É bom ele nem tomar mesmo. Vai ser demais pra ele. Tô, pega aí. Pode tomar, confia em mim. Um só já faz efeito. Você vai ver que quando ele fizer efeito, tudo fica mais divertido. E que tal essa? Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Parabéns, Bora. Das mil coisas que tem aqui, você vai pegar logo isso. Por que é feia? Vamos olhar aqueles ali. Viu só? Esse é bem interessante. Você gostou? É, ficou bem em você. Se ficou bem em mim, tenho certeza que vai ficar muito melhor na Sila. É, se você acha. Vamos embora, que a gente já tá atrasado. Vamos. Ô, Gus, você não vai tomar esse remédio, né? Fica tranquila, Dilan. É só um comprimido, não é nada tão sério assim. Não, não toma ele. Joga isso fora. Não quero fazer nada pra te aborrecer, entende? Obrigada. Vamos ao cinema amanhã? Amanhã? É, eu tô querendo ver esse filme há muito tempo. Eu tenho que ver ele. Ah, ô, Gus, vamos ver no final de semana. Temos aula amanhã. Deixa de ser boba. Você não vai pra escola faz um tempão. Não vai acontecer nada se faltar mais um dia. É disso que eu tô falando. Eu nunca vou à escola. Minha família tá aqui e se eles souberem disso, vai ficar mal pra mim. Ah, eu sempre faço tudo por você. Não vai me deixar na mão, né? Tudo bem. Eu prometo que tentarei ir. Não tente. Simplesmente vá. Pois não, senhor. Decida agora, Dilavere. O que vai fazer? Vou decidir. Fique tranquilo. Eu não quero me atrasar. O irmão do Ahmet e a família estão muito impacientes, Dilavere. Coisas ruins podem acontecer. Que tipo de coisas ruins? Eu imagino que com Zinaraha. Ele é um bom Aham. Eu também me preocupo com você. Ser um Aham seria bom pra você. E depois de você, viriam os filhos do Jihan. Fazendo uma coisa que o Zinaraha não aprova? O senhor acha que isso está certo? Nós temos que pensar nisso. Afinal de contas, ele é o meu pai. Mas tem que se apressar. Não me pressione, senhor Ali. Isso não é tão simples. Nós estamos falando do veredito de morte da senhora Aham. Quando eu decidir, eu ligo para o senhor. Mãe, o Bedihan está com febre. Dá ele pra mim. É, Narin. Ele está com febre, sim. E agora? Quer que eu avise a Sila? Não. Ele é um bebê. Bebês sempre têm essas febrinhas que passam num instante e não se preocupam. Mãe, eu não sei não. É melhor a gente avisar. Ela já está bastante nervosa. Então avisa, Anda. Cadê o telefone? Está lá dentro. Oh, o que foi que aconteceu? Você está se sentindo mal. Oh, meu Deus. Senhora Sila, já informei o conselho e eles virão amanhã. Ótimo. Pode passar isso a limpo e fazer uma cópia, por favor? Está bem, senhora Sila. É uma carta de renúncia. E vou fazer todos assinarem. Não posso mais confiar em nenhum deles. Diga, Narin. Oi, Sila. Olha, não precisa se preocupar, mas nós achamos melhor falar pra você. Eu acho que o Bedihan está com resfriado. O que houve? Fala pra mim. Não, ele está com um pouquinho de febre. Febre? Mas é muita? Não, não, olha, não é muita. Só queríamos te avisar, só isso. Viu, ouviu só? Tudo bem, eu já estou indo. Desculpe, eu tenho que ir. O meu filho está com febre. A gente pode conversar amanhã. Isso diz respeito à saúde do bebê. Espero que ele esteja bem. Obrigada. Por favor, ligue pro doutor Omit. Isso, médico. Diga pra ele ir à minha casa. Obrigada. Adivinha quem é? É a Sila. Anda, Bora, atende esse telefone. Atenda. Não, se eu atender, eu posso acabar estragando a surpresa. Que beleza de terapia. Por favor, diga pra aprontarem o carro. Eu preciso sair agora. Mil desculpas, Sila. Agora eu entendo por que você estava tão brava. Eu realmente não sabia. Só me faltava essa. Então você acha que a Sila vai gostar desse? Eu garanto que sim. Eu vou levar você para casa. Vou para o hospital, pego um táxi. Eu vou contar para a Sila. Não faça isso. Foi você quem escolheu. Não tive nada a ver com isso. Você quer que eu lembre? Ou que eu me esqueça das coisas? Por favor, decida. Nesse caso, é melhor esquecer, Bora. Para não ter nenhum tipo de problema com a Sila. Pode confiar em mim. Tudo bem, eu já esqueci. Vamos embora. Estou com fome. Vamos comer alguma coisa? Gostei. É uma ótima ideia. Vamos dar uma volta. Se ele já estava com febre, por que não me chamaram antes? Isso é um absurdo. Sila, não se preocupe. Bebês vira e mexe e tem febre. Ele estará melhor logo, logo. Como pode saber, mãe? E se não for simples? Eu chamei o pediatra. Ele vai lá em casa. Sila, você chamou o Boran. Talvez ele possa ajudar. A terapia do seu irmão é interminável, Narin. Eu posso cuidar disso sozinha. É melhor eu ir também. Vai, Narin. Não deixa ela sozinha. Não deixa ela sozinha. Ora, ora, ora. Você não está trabalhando. A gente manda você fazer tratamento e você sai fazendo compras. O que comprou? Eu comprei um vestido para Sila. Amanhã é aniversário dela e eu quero fazer uma pequena surpresa. É, isso é bom. O que vai fazer? Eu não sei. Não pensei em nada. Mas que tal me dar uma ideia? Você é tão romântico. Eu? Ora, não me comprometa. Esse é um problema inteiramente seu. Olha só. Ele está bem agitado. O que foi? Alguma coisa errada? Não precisa se preocupar com isso. O Sr. Bedihan está para ganhar o seu primeiro dentinho. Não é muito cedo para isso? De fato, é. Mas esse tempo varia muito. Vamos ver o que vai acontecer. Tem bebê que demora alguns meses. Oh, meu Deus. Coitadinho. Podemos dar alguma coisa para ele? Um remédio? Não. Não, por enquanto nada. A febre dele não está alta. Mas eu estou receitando um remédio caso a febre aumente e dê um banho quente nele. Se a febre voltar, dê esse remédio. Está bem. Muito obrigada, doutor. Não tem de quê. Me ligue sempre que acontecer alguma coisa. Está bem? Eu não disse. A mamãe falou que não era para se preocupar. Ele está com febre? Não. Ele queria um remédio para dar de cabeça. E dois amigos dele chegaram. Um deles deu uma pílula para o Auguste. Não, claro que não. Eu não deixei que o Auguste tomasse. Mas eu não sei o que vai acontecer na próxima vez. E se eu não estiver com ele? Não é o nosso jardim? Mas ele é lindo. É impressionante. A Sila pensou até nisso. Aham. Tchê Liu, não se aborreça com isso. Se não pôde achar hoje, quem sabe amanhã? Estou muito cansado. Eu perguntei em tudo quanto foi lugar, mas simplesmente não tem nenhuma vaga para emprego. Deus criou o mundo em sete dias, Tchê Liu. Você acha que vai encontrar emprego em um dia? Dá um tempo. É, se não é hoje, será amanhã. Se não for amanhã, será outro dia. Todo mundo arranja emprego. Por que eu não posso encontrar um? É. Mãe. Diga, filha. Eu estou indo embora. O Abai já pegou nossas crianças e eu preciso ir agora. Tudo bem, filha. Fique por lá se ficar tarde. Tá bom, mãe. Filha, um abraço para todos lá. Claro, pai. Bem-vinda. Seja bem-vindo, Bora. Eu não vi você chegar. Eu estava ocupado. Meu filho, como é que você passou o dia de hoje? Ele teve febre hoje. Eu chamei o pediatra. Mas o que aconteceu? Por que não me avisou? Eu acho que você não olha seu celular. Que história é essa? Acontece que eu liguei para você. Mas nada. É, eu me lembrei. Vem, filho. Vamos ver se você está com febre. Mas por que ele ficou assim? O primeiro dentinho dele está para nascer. Bom, meu irmão vai ficar contente de te ver. A Sila também. Como ele está? Está bem. Boa noite, filha. Sejam bem-vindos. Obrigada, filha. Muito obrigado. Realmente estou feliz com a surpresa. Eu que fiz. O abai nos ajudou também. O Boran está aqui, minha filha? Estou, mãe. Meu filho. Filho. Sejam bem-vindos. Graças a Deus que você está bem, meu filho. Estou bem. Muito bem. Graças a Deus. Bem-vindo, pai. Obrigado, filho. Eu estava muito preocupado na estrada. Você viu agora, Kelser? Estou ouvindo. Estou bem, mãe. Agora tudo passou. Isso é muito bom. Filho, Boran, nós estamos muito sozinhos. Dia e noite estávamos aflitos, sempre esperando notícias suas. Estava ansiosa para ver você. Mas eu soube que eles ligaram para vocês. Sim, eles ligaram, mas não tem nada como falar com você, ouvir a sua voz saindo da sua boca. Quando você ligou e disse que estava bem, então... O que mais você quer, Kelser? O seu filho está bem. Ah, meu filho, sua ama de leite mandou um abraço para você. Ela nos acalmou bastante. Fico muito feliz. Nós falamos de você. Você aprontava muito com ela quando era criança. Ela nos contou as coisas ruins que você fazia. E nós contamos para ela das suas fugidas. Graças a Deus. Que Deus proteja você, meu filho. Não se preocupe, senhora Kelser. Ele descansou um pouco e agora está bem. Ele está em boas mãos. Uma amiga dele é responsável pelo tratamento que ele vem fazendo. É verdade. A minha psiquiatra é uma amiga de escola. Quem é ela? Nós a conhecemos? Acho que sim. É a Zeynep Shen. Shen é familiar. Será que ela é a filha de Neriman? Mas eles saíram de Mardin faz muito tempo. Vocês eram pequenos. Aí nós soubemos que alguém matou o pai dela. É verdade. Eu também fiquei sabendo disso. É. Eles tinham inimigos. Olhe só para ela. A nossa levada a Zeynep virou uma doutora. Ora, também envelhecemos, senhora Kelser. Silla. O que aconteceu? O que foi que aconteceu com você? Tem alguma coisa errada. Não é nada. Não foi nada, é. Eu conheço você. O Bedihan já teve febre antes. E você nunca se preocupou tanto. Eu já disse que não é nada. Talvez eu esteja estressada. Essa pode ser a razão. Tá brava comigo? Dá um sorrisinho. Tá vendo? Viu só? Não custa tanto assim, né? Só um pouquinho de esforço. Vendo você assim, eu estou muito mais sossegada. Como é que você vai, Abai? Eu estou bem. Obrigado. Como é que está a Lucine? Nós não a vemos já faz um tempo. A Lucine está muito bem. Ela deverá vir a Istambul em breve também. Bom. Se nós temos um jardim, eu acho que um café cairia bem. Como antigamente. Bedar, aqui é muito bom. Mas não é como a nossa casa. É claro que não é. Não é mesmo. Nosso lar é lá. Foi lá que passamos nossos dias. Foi lá que tivemos nossos filhos. Foi lá que nós passamos uma vida. Nossas melhores recordações estão lá. Bedar, por isso que eu falei. Mas aqui também é bom. É. Sim, é bom. Aqui também é legal. Graças ao bom Deus. Você viu nosso filho. Ele está bem. É. Ele está bem. Mas eu acho que a nossa Nora está com algum problema. Bom, ela te viu. Isso é super normal. Se fosse no passado, talvez tivesse razão. Mas você não percebeu o jeito dela. Ela nos cumprimentou muito bem. Na minha opinião, esses dois estão com algum problema, Firuz. Keviser, é melhor você não se envolver nisso. Por que é que eu faria uma coisa dessas? Eu só quero que eles sejam felizes. Tenha certeza que eu não quero nada além disso, Firuz. Ninguém pode amar a mulher que eu amo. Não podem sentir nada. Nem saudade. Não podem querer vê-la. Nem em sonhos. Entendeu? Tem uma mulher nesta casa, para quem eu dou a minha alma. Uma mulher que consegue fazer com que eu prefira morrer, a viver sem ela. Mas um homem entra aqui. Olha dentro dos olhos dela. Conversa com ela. E sou eu que tenho que entender. Eu não entendo isso. Eu nunca vou entender. Eu me recuso a entender por toda a minha vida. Você escutou? Escuta uma coisa, Sila. Se eu fizer a vista grossa como você quer, eu vou romper com você. Mas se eu não fizer, é você que vai romper comigo. Você entendeu? É sua decisão. Se eu fizer, é você que vai romper comigo. Se eu fizer, é você que vai romper comigo. E atenda? Se eu fizer, é você que vai romper comigo.